Você conhece a menina Isildinha? Ela é uma santa portuguesa que foi trazida ao Brasil. A história dela é super curiosa, ela morreu aos 13 anos de idade e tem milhares de devotos por todo o Brasil e, claro, Portugal também. A história da menina Isildinha é super interessante e nós contamos em um vídeo completo aqui no nosso canal no YouTube. Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo. Vai lá, assiste, deixa o seu like, o seu comentário e fique sempre por aqui com a gente.